Tramigo T23 é o melhor e mais vendido rastreador de veículos no mundo. Com o recente lançamento da nossa quinta geração de produtos, conseguimos alcançar a perfeição. A Tramigo, com a sua nova série de produtos T23, agora oferece três versões diferentes para o rastreamento de veículos e controle de ativos. T23 Track, T23 Fleet e T23 Magnum. O T23 Track foi projetado para proprietários de veículos particulares e proprietários de pequenas frotas. Avançados recursos, como um receptor GPS ultrasensível, faz com que não seja necessária a presença de uma antena externa. O T23 Track é perfeito para a segurança do veículo devido à fiação minimizada, é fácil de instalar e de ocultar devido ao seu tamanho bastante compacto. Para os consumidores também está disponível como pacote de varanjo. O T23 Track foi também otimizado para grandes utilizadores corporativos com necessidades específicas de rastreamento, tais como companhias de seguros, financiadoras e locadoras de veículos. Para prestadores de serviços oferecemos possibilidades de rebranding e softwares de interface de utilizadores gratuitos. Um design eficaz e componentes da mais alta qualidade garantem um excelente desempenho e a taxa de defeitos mais baixos da indústria. O T23 Fleet é indicado para gerenciamento avançado de frotas, onde são necessários sensores e acessórios adicionais. Gestão superior de alimentação com uma bateria de backup independente, O T23 Fleet foi projetado para uso em qualquer tipo de frota, incluindo caminhões, autocarros e outros veículos pesados. O T23 Fleet possui uma grande variedade de conectores como digital, analógico, áudio e interface de um fio. Possui antenas GPS interna e externa, oferecendo ainda maior flexibilidade na instalação. O T23 Fleet suporta uma ampla gama de acessórios como, por exemplo, identificação do motorista, sensores de temperatura, sensores de porta, de combustível e muitos outros. O T23 também vem com alarmes de adulteração embutidos para maximizar ainda mais a segurança. O T23 Magnum foi projetado para os ambientes mais exigentes, onde não existem fontes de energia disponíveis. Possui um design robusto e resistente à água, para um uso no rastreamento a longo prazo de containers e outros ativos ao ar livre. O T23 Magnum também pode ser usado para o rastreamento de veículos, sem necessidade de qualquer instalação. A bateria de longa duração oferece até um mês de vida com uma única carga. O T23 Magnum está baseado na família de produtos T23 e é totalmente compatível com os softwares Tramigo. Os avançados aplicativos M1 Move e software M1 Fleet Enterprise, de interfaces de utilizador, foram utilizados para oferecer um desempenho ainda melhor e mais avançado aos novos produtos da série T23. M1 Move Android é sem dúvida o software interface para smartphones e tablets mais popular, com milhares de utilizadores satisfeitos ao redor do mundo. Ideal para os proprietários de veículos particulares e proprietários de pequenas frotas, mas também pode ser usado como um acesso móvel em tempo real para as frotas maiores, para obter acesso a alarmas e relatórios de emergência. M1 Fleet Enterprise é o software cliente-servidor da Tramigo projetado para fornecedores de serviços de rastreamento e proprietários de grandes frotas. Oferece soluções completas offline e online com os componentes cliente, servidor e web para todos os envolvidos com segurança. M1 Fleet Enterprise possui um exclusivo modo offline. Mesmo nas áreas mais remotas, os utilizadores podem obter informações de rastreamento em tempo real, sem necessidade de conexão com a internet ou de servidores estrangeiros. Como um fornecedor-serviço, você tem a total liberdade e controle para decidir a localização do hosting do seu M1 Fleet Enterprise. Tramigo não controla o seu modelo de serviço e negócio. O padrão dos nossos pontos de interesse TLD são um fator-chave na nossa história de sucesso. TLDs Tramigo fazem com que o rastreamento seja extremamente fácil de usar e entender. Compreensão de localização em tempo real só é possível com pontos de interesse TLD. Eles são constantemente atualizados e estão disponíveis em todos os países no mundo. Os pontos de interesse TLD fazem de Tramigo o único dispositivo de rastreamento que funciona com qualquer telefone, sem software ou conexão com a internet. O seu melhor aliado no rastreamento em tempo real. As avançadas tecnologias ao interior do dispositivo Tramigo dá independência ao utilizador da necessidade de utilizar servidores estrangeiros e proporciona-lhe total controle sobre o seu negócio. Suporte global e local em múltiplos idiomas. Dispositivo com completas funcionalidades online e offline. Softwares de controlo desde o seu telefone móvel, tablet ou PC incluídos. Tramigo oferece um modelo de negócio extremamente amigável, sem taxas de licença ou contratos para a Tramigo. Oferecemos a menor taxa de defeitos da indústria e uma garantia de 2 anos. Com o nosso software para fornecedores de serviços, é você quem controla as suas próprias despesas. A nova e confiável série de produtos T23 combina mais de uma década de experiências dos utilizadores e de desenvolvimento de produtos ao redor do mundo, aliada à nossa capacidade de compreensão das necessidades dos nossos clientes. Juntamente com os recursos avançados do nosso software Tramigo integrado, famoso padrão de mapeamento de pontos de interesse TLD, a nova série de produtos T23 é imbatível. Entre em contato connosco para obter mais informações.